Em Laranjeiras do Sul, São Pedro tentou na cobrança de escanteio e quando a bola voltou, ele mandou direto, 1x0. Na segunda etapa, tiro livre para o Operário e São Pedro fez 2x0 em cima do Ampere. Jogada coletiva do Operário, Idarissi fez o terceiro. O Ampere descontou no escanteio, bola para Sabará, 3x1. Outro escanteio cobrado por Sula e Darley fez o segundo, 3x2. Mas nos minutos finais, pênalti para o Operário e Dário fechou o jogo. Operário de Laranjeiras do Sul, 4x2.